Remédio. Foi com isso que Ana Júlia curou o machucado feito em uma brincadeira. A infância é a fase das descobertas. Explorar novos lugares e conhecer o mundo. Por isso traz muitos riscos para a vida desses pequenos aventureiros. Juliane já presenciou um desses momentos com a filha Ana Júlia de 3 anos. Uma vez brincando, ela pisou num carrinho e aí o carrinho escorregou. Ela acabou caindo, fez um corte debaixo do queixo. Foi bem fundo, precisamos ir ao hospital. Ela pegou três pontos e depois a gente teve que levar como se fosse uma brincadeira. Que acontece, o ferimento acontece, mas que sara. Deixando ela passar pomada, comprando band-aid colorido, para que não cause nenhum trauma para ela. As principais vítimas de acidentes domésticos são crianças menores de um ano. Segundo especialistas, a curiosidade e a negligência aparecem como os principais estímulos para tragédias. Quedas, então a gente tem muita criança caindo, caindo de berço, caindo de cadeira. A gente encontra também queimaduras, então é um acidente que faz trazer o pronto-socorro com uma certa frequência. Não tão comuns, mas os com maior gravidade são os afogamentos. As crianças sempre a gente tem que ter olhar atento quando a gente está perto a um banho, quando a gente está perto de uma água. E a gente não pode esquecer do pé no raio. Então isso é uma coisa que a gente sempre fala, porque diariamente a gente recebe crianças que andam na garupa de bicicleta, enfiam o pé no raio da bicicleta do pai ou da mãe e às vezes com fratura, com perda de carne, com dor. Acidentes domésticos são hoje a principal causa da morte de crianças de até 9 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, sufocamentos são responsáveis por 40% dos óbitos, afogamentos por 26%, queimaduras por 14% e quedas por 7%. Por mais cuidados que os pais tomem, alguns acidentes vão acontecer em algum momento. Para evitar e prevenir surpresas no dia a dia, é necessário seguir as dicas do pediatra e tomar algumas precauções. Remédios não devem ficar ao alcance de criança, sempre os lugares de perigo serem vedados à criança. A criança não deve brincar em cozinha, cozinha tem muito lugar, tem o fogão que é quente, tem instrumentos de corte, faca, garfo. Então assim, os pais devem evitar que a criança se aproxime dos lugares de risco. Thais tem duas crianças em casa e sabe bem como é isso. Após um acidente com a irmã Tamires, de um ano, que sofreu uma leve queimadura na mão, após se aproximar do fogão, ela reforçou a segurança e redobrou todos os cuidados com a irmã e a filha Laura. As portas, elas sempre estão com cadeiras. As tomadas, quando a gente adquiriu a casa, sempre já estavam em uma altura elevada. E eu nunca procuro deixar vidro de perfumes na prateleira embaixo, sempre em cima. As panelas são sempre no cantinho, nunca são próximas delas. Faca, a gente também tem o maior cuidado quando a gente está cortando alguma coisa, algum legume para fazer o almoço delas. Às vezes elas querem mexer e a gente está lá sempre, estou lá sempre tomando todos os cuidados para que nenhuma delas venha pegar.